Jornal da Manhã. Este programa tem o apoio de anjos da esperança, mãos que transformam vidas. Para saber mais, ligue para doze, vinte e um, vinte e sete, trinta, trinta. Lições da Bíblia. Apresentação Pastor Estina. Olá, aqui é o Pastor Estina no seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre de julho a setembro, estamos estudando o tema Fazendo Amigos para Deus. Trata-se da alegria de participar da missão de Cristo e o assunto dessa semana é um passo de fé. O tópico para hoje, as exigências do amor. É evidente que só o amor desperta amor, disse essa frase dias atrás. Deus, que é amor, conforme 1 João 4, 8, ama de forma incondicional. Todavia, o amor de Deus por seus filhos e filhas não é apenas incondicional. É também intencional. Deus tem a intenção de nos transformar na imagem do seu filho Jesus Cristo. Quando o amor de Deus está em nosso coração, nós também vamos amar de forma incondicional e intencional. Amar de forma incondicional, como Deus ama, é amar e ponto. Se a pessoa é boa ou não. Se concorda com você ou não. Se gosta de você ou não. O verdadeiro amor não impõe condições. Amar de forma intencional, como Deus ama, é desejar influenciar para salvar. O amor se manifesta em ações. O amor nos instiga a fazer algo pelos perdidos. Paulo declarou, o amor de Cristo nos constrange, 2 Coríntios 5, 14. A essência do cristianismo não é abandonar coisas ruins para sermos salvos. Jesus não abandonou coisas ruins no céu para nos salvar. Ele abandonou coisas boas para que outros fossem salvos. Jesus não nos convida apenas a dedicar tempo, talentos e tesouros à sua causa. Ele nos convida a dar a vida. Numa reunião matinal com os discípulos às margens do mar da galiléia, Jesus destacou de maneira brilhante as exigências do amor divino. Por que você imagina que Jesus perguntou três vezes a Pedro, tu me amas? Pedro negou o seu senhor três vezes e Jesus obteve uma resposta de amor dos lábios de Pedro três vezes. Jesus estava reconstruindo a confiança de Pedro, mostrando que o havia perdoado e que ainda tinha uma obra para ele realizar em sua causa. O amor divino é ativo, não passivo. É mais do que um sentimento caloroso, mais do que uma boa ideia. Envolve compromisso e nos instiga a agir. Leva-nos a evangelizar perdidos em desespero. Quando Jesus disse a Pedro, apacenta as minhas ovelhas, deu uma ordem e uma garantia reconfortante. Considerando a atitude vergonhosa de Pedro quando Cristo havia sido preso e que Pedro não queria apenas negara conhecer Jesus, mas tinha proferido maldições, cumprindo a predição de Cristo, o mestre exigiu uma resposta ao amor e encorajou Pedro ao dizer que ainda tinha uma obra para ele fazer. Assim como Pedro, nós podemos ter falhado e negado Jesus Cristo por nossas ações. A boa notícia é que a graça ainda está disponível e o senhor ainda não terminou sua obra em cada um de nós. Se estivermos dispostos, sempre haverá lugar para trabalhar na seara do senhor. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim, João 5,39. Eu sou o pastor Istina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você, pela graça e misericórdia de Deus. Agora você pode escutar o Lições da Bíblia no Spotify e também no Deezer. Digite o nome do programa na caixa de pesquisa e tenha acesso a todo o nosso conteúdo. Nos encontramos lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação Pastor Istina. Este programa é um oferecimento da revista Princípios. Entre no nosso site, novotempo.com barra rádio e peça sua revista totalmente grátis.